O Conselho Cultural realizou uma conferência de imprensa onde denunciou a falta de condições do edifício da AC. O que nós não queremos é isto. Portas fechadas há mais de 4 anos. Isto são as casas de banho da Associação Académica de Coimbra. Isto não é uma questão de conforto, não é uma questão de luxo, não é? Não pensem que isto é uma questão para nós que queremos melhores condições porque as condições são assim, assim. Não, as casas de banho estão assim, estão fechadas. Basta ver, sem urinóis, sem lavatórios. As que estão abertas estão neste estado. Portanto, esta é a Associação Académica de Coimbra de 2020. O órgão intermédio pede também que haja um diálogo aberto entre as secções, os organismos autónomos, a Direção-Geral e a Reitoria da UC. E é isso que nós pedimos, é que nos ouçam, sejam dispostos a ouvir-nos e que haja um diálogo aberto, claro, e frontal, em que possamos juntos definir uma estratégia e conseguir que toda a Academia tenha novamente espaços dignos e suficientes para albergar todos os seus organismos. E esperamos que haja disponibilidade para... que a Direção-Geral tenha disponibilidade para mediar conversas entre quem realmente está na Associação e quem, neste caso, quem faz o que é a cultura da Associação, e a Reitoria, para conseguirmos perceber quais são os problemas, levantarmos todos os problemas e todas as necessidades de toda a gente, e podemos partir para um plano concreto, porque neste momento não existe, ou pelo menos não é do conhecimento, nem é público, nem sequer é do conhecimento das secções culturais ou do Conselho Cultural. O antigo Presidente da Direção-Geral, Daniela Zenha, afirma que o trabalho está a ser feito e que há uma falta de informação dos dirigentes associativos. Eu não vi as declarações, vi apenas o comunicado. Aquilo que eu digo é que, de facto, há uma grande falta de informação desses dirigentes. Primeiro porque não se dirigiram a mim e não questionaram acerca daquilo que foi feito e, portanto, não têm conhecimento daquilo que tem sido trabalhado. Aliás, o Mário Ferreitor disse hoje que o nosso trabalho vem já desde o mandato anterior e, portanto, fica claro que a Associação Académica e a Direção-Geral já estão a trabalhar nesse sentido, até porque nós, infelizmente, sabemos que o edifício é um edifício antigo, é um edifício que é património da Unesco e, portanto, requer uma intervenção muito forte, uma intervenção muito bem pensada e com estratégia. Até porque uma intervenção no próprio edifício irá fazer com que nós tenhamos que arranjar uma solução para que as secções não parem de trabalhar. Obviamente, isso não se faz do dia para a noite. Eu percebo que há essa vontade, eu percebo que há a irreverência de conseguir novos espaços. Não há ninguém, ou não houve mais ninguém que quis mais do que eu. Voltei para isso, trabalhei nesse sentido e começou-se, não agora, não me lembrei agora que, de facto, as secções e estruturas necessitam de um espaço, já trabalhamos nisso há cerca de um ano e meio. O Presidente da Direção-Geral, João Assunção, reitera que é necessário, em primeiro lugar, haver uma gestão eficiente do espaço da AC. Relativamente ao objeto do comunicado e da conferência de imprensa, tal como falei, tal como o magnífico reitor falou, de facto, estabelece como pedra de toque basilar para o início desse processo, a gestão eficiente do espaço do edifício sede. Portanto, devemos, temos que cumprir aquilo que está nos estatutos da Associação Académica de Coimbra e realizar de uma vez por todas o regulamento de espaços da Associação Académica de Coimbra e que, a meu ver, será a pedra basilar para o desenvolvimento da obra, ou de uma necessária obra, de reestruturação do edifício sede da Associação Académica de Coimbra. O que é assim?